Música Há vários atendimentos quando chegam aqui e conseguem então ser atendidos Choveu forte ao longo do dia aqui em Porto Alegre O trabalho de resgate na Orla do Guaíba precisou ser A gente está recebendo aqui algumas manifestações Na Orla do Guaíba precisou Renata, eu vou precisar voltar com você, daqui a pouco a gente conversa Há vários atendimentos quando chegam aqui e conseguem então ser atendidos Há vários atendidos Choveu forte ao longo do dia aqui em Porto Alegre O trabalho de resgate na Orla do Guaíba precisou ser A gente está recebendo aqui algumas manifestações Na Orla do Guaíba precisou Renata, eu vou precisar voltar com você, daqui a pouco a gente conversa Música 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 Música